Olá pessoal, vamos para a inserção do responsável técnico do projeto. Nesta sábado nós temos duas atividades a empreender. A primeira é a inserção de dados do responsável técnico pelo projeto, pode ser engenheiro, arquiteto, técnico, edificações. E a anotação de responsabilidade técnica ou o registro de responsabilidade técnica desse empreendimento deverá ser juntado. É importante frisar que nessa segunda etapa faz-se necessário que o documento de anotação de responsabilidade técnica tenha sido anexado na aba de anexos, aquela aba que vimos na atividade anterior. Vamos lá para a inserção, clicar em adicionar. O sistema vai requerer a digitação do CPF, do responsável, o nome do responsável e a indicação desse responsável, se ele é engenheiro, arquiteto, se ele desenvolve o responsável pelo trabalho social. Nesse caso aqui nós vamos selecionar a engenharia. Vamos indicar o CREA, o registro profissional do engenheiro, indicação da unidade da federação a qual esse registro está associado. Vamos salvar agora esses dados e eis que o nome do responsável técnico ficou ali consignado. É importante frisar que nós podemos ter mais um responsável técnico no âmbito de projetos de engenharia. Agora para a anexação da anotação de responsabilidade técnica desse usuário, nós vamos indicar o número da ART, a data de sua emissão. Vamos indicar se essa é a notação de responsabilidade técnica do projeto, do orçamento, do cronograma, da fiscalização e da execução. Vamos indicar quem é o responsável técnico e o documento que for ajuntado na aba de anexos anterior. Se você não tiver juntado a ART na aba de anexos, você não terá a possibilidade de visualizar nesse combo a opção, o que vai te impedir de salvar o documento. Então é muito importante que você tenha juntado a anotação de responsabilidade técnica na aba de dados. Agora vamos salvar. E eis que os dados foram salvos com sucesso. No próximo exercício nós vamos verificar não a inserção de documentação complementar, e sim vamos preencher o quadro de custos de investimentos, uma vez que para preenchimento da documentação complementar nós vamos ter que ter incluído as metas e etapas do projeto. Nos vemos na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.